Olá, turma bonita! Tudo bem com vocês? Você sabe me dizer que dia é hoje. Vou dar uma dica, hein? Ontem foi segunda-feira. Então, hoje é... Muito bem! Terça-feira. Vamos marcar o nosso calendário. Observem que o calendário é novo. Calendário de setembro de 2020. Começamos um novo mês. O mês das flores. É o mês que vai entrar a primavera. E hoje é o primeiro dia. É o dia de número 1. Que a gente fala que é o primeiro dia do mês. É o dia 1. Muito bem! Dia 1º de setembro de 2020. Número 1. Que legal! Não esqueçam de colorir o calendário e colocar o nome, hein? Bem bonito! Vamos cantar uma musiquinha para começar? Musiquinha bem legal. A gente já cantou semana passada. Mas, vamos ver se você lembra. É só prestar bastante atenção. Você começa assim, ó. Todo mundo assim. Vamos lá? Como é que a gente começa? Quem lembra? Quem lembra essa musiquinha? Boa tarde, boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Lembrou da musiquinha? Lembrou? Então, vamos lá. Boa tarde, boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Muito bem! Estou muito contente. E você? Está contente em me ver? Ah, que coisa boa, hein? Vamos para o nosso deverzinho de hoje. Hoje, vamos falar de sequência numérica. Não me esqueçam, tá? Nome e data. Aqui nós temos um monte de pote. E esses potes, está faltando alguns números. Então, o que você vai fazer? Aqui é uma sequência, aqui é outra sequência, aqui é outra, outra e outra. Observem, aqui vai do 1 ao 6. A sequência de baixo começa no 8, vai do 8 ao 13. A sequência de baixo começa no 5 e termina no 10. Essa outra aqui, começa no 12 e termina no 17. E a última sequência é do 15 ao 20. Observem que tem potinho que está sem número. O que você vai fazer? Onde será que estão esses números? Achei! Os números estão aqui. Você vai recortar para a tia Flaviane, tá? Vai recortar e vai colocar os números na sequência que está faltando. Por exemplo, número... Que número é esse? 1, 2... Ué, cadê o número 3? O número 3 que vem depois do número 2 e vem antes do número 4. Vamos procurar o número 3? Achei! O número 3 está aqui. Então, você vai colar ele aqui. 4... Qual o número que vem depois do 4? Depois do 4 e antes do 6 é o número 4, 5. Muito bem! Você vai procurar o número 5. E vai colar aqui para a tia. E vai fazer assim com todas as sequências. Quem vem depois do 9 é o 10. Quem vem depois do 5 é o 6. Quem vem depois do 7 é o 8. Quem vem depois do 13 é o 14. Se você tiver dúvida, você pode olhar no nosso calendário, hein? Ele também serve para você ver a sequência. Tá bom? E depois você vai colorir. Ou você pode colorir depois, porque depois você vai colar. A cola costuma molhar o papel. Então, primeiro você pode colorir todos os potinhos. Potinhos de moedinhas, tá bom? Você vai colorir. O potinho você pode contornar e colorir aqui as moedinhas. E depois você vai fazer a sequência numérica. Você entendeu? Você vai colar o número que está faltando em cada sequência. Muito bem. E essa foi a nossa aula de hoje. Terça-feira, primeiro dia do mês de setembro. Tá? Sequência numérica. E observem. Agora você já chegou no número 20. Que legal. Vamos cantar mais um pouquinho? Você lembra da nossa musiquinha? Como é que começa? Boa tarde, boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Agora é rapidinho. Boa tarde, boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Muito bem. Até amanhã, hein? Eu estou contente. Eu estou contente.